Salve rapaziada, vídeo novo começando aqui no canal, é o seguinte mano, vídeo de hoje eu vou ser o diretor do vídeo Deixa eu já explicar mais ou menos pra vocês o que aconteceu aqui mano No vídeo que eu postei aqui do canal que eu tava usando aquele skate, tentei andar com skate mano Com um foguete, umas coisas assim, deu meio errado Eu não mostrei pra vocês aqui no canal principal, mas mostrei lá no canal secundário, mostrei tudo certinho o que aconteceu E se liga mano, aconteceu uma coisa aqui no meu pé sinistra mano Eu vou mostrar mais ou menos pra vocês aqui porque eu não quero entrar muito nesse detalhe Mas meu pé ferrou mano, queimou meu pé Ô Juninho, pega lá o tênis lá dentro pra eu mostrar aqui pra rapaziada como é que ficou Mas se liga no meu pé como é que ele ficou, olha só Se liga, ele tá enfaixado aqui ó, meti uma faixa nele e tá o outro lado aqui também ó Esse lado aqui queimou ó, esse aqui eu deixei sem a faixa só pra deixar um pouquinho respirar o ar E esse daqui eu enfaixei só pra sair de casa, mas ele tá assim o dia inteiro ó E aqui foi o tênis, se liga no tênis como é que ele ficou Todo queimado, pode até voltar lá no vídeo, foi realmente esse tênis aqui que eu usei mano Ele só queimou meu pé, por quê? Porque aqui assim ó, é onde eu uso a meia Do meu dedo pra baixo é onde tava aparecendo a minha pele Aí foi, queimou todinho mano, mas, mas tô bem, tô bem Mas tá aí mano, eu tô bem, vou ficar melhor ainda Tô tomando o meu remédio, tô tomando tudo certinho Tô sentado que eu não tô conseguindo andar E hoje eu trouxe um cara aqui pra desenrolar esse vídeo mano Trouxe um cara aqui pra desenrolar esse vídeo porque eu não vou conseguir fazer isso pra nem pau Olha ele aí ó Oi É o Raulzeira 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 vai desenrolar esse vídeo pra mim mano E eu vou ficar aqui sentado na minha Falando pro Raul Raulzeira coloca essa bomba aí em tal lugar assim assim assado Ele vai lá e vai fazer E eu trouxe um desafio pra ele aqui mano Eu gosto de desafio Eu falei não, vou trazer um desafio pra ele tentar resolver essa equação aí Da divisão Olha aí Raulzeira É Raulzeira, eu acho que a chuva tá vindo aí hein Raulzeira Raulzeira, fala em equação, divisão Me fala uma coisa aqui Raulzeira Qual que é a probabilidade disso aí dar certo Você que é um especialista Aqui eu vou te mostrar ali Calma, deixa eu pegar primeiro Olha, esse aqui é o capacete Raulzeira Qual que é a chance disso aí dar certo Qual que é a chance disso aí você conseguir estourar Raulzeira Será que já tomou tiro não já? Isso aí já tomou um tiro aqui ó Quem me arrumou isso aqui foi o pessoal da guia das coisas mano Tá todo mundo lá embaixo lá ó Daqui a pouquinho eu vou lá pra mostrar pra vocês a rapaziada Raulzeira, coloca isso aí na cabeça Raulzeira Deixa eu ver Olha a ventania da gota Vai chover demais Dá um cascudo ali devagarzinho Pode ser forte Mano, você é louco velho Olha esse capacete Hoje a gente vai colocar um morteiro nele pra gente ver se vai conseguir quebrar ele mano E olha o que ele trouxe pra mim também mano Isso aqui vai ser da hora demais Vai ter como a gente fazer uma zoeira com isso daqui ó Calma que isso aqui vai vir só em um vídeo só Vou deixar aqui que isso aqui vai ser surpresa ainda pra vocês Bom, agora o vídeo está em minhas mãos É o seguinte rapaziada Vamos começar a explodir esse capacete Estamos com a loja que é a loja hoje que está aqui de repouso Vamos pegar o que nós temos aí Tom, que crise Raulzeira, é o seguinte Pra começo de conversa aqui ó A gente tem um shopping hoje que está mais ou menos né Mais ou menos Porque a grana, a verba está baixa Mas está chovendo já também rapaziada O que a gente vai fazer aqui? Pra começo de conversa Raulzeira Vamos jogar logo essa árvore de natal aqui ó É o vulcão É o vulcão, vulcão Vamos colocar lá Raulzeira O que que acende aí? Vai lá Raulzeira Acende isso aí pra nós ver lá Fique de olho aí, vambora Ó, vou colocar ele virado pra cá Vou pôr aqui dentro Vamos ver se vai dar isso aqui, pera aí Vai dar, vai dar Vamos acender e vou colocar ele hein Calma aí Vai Foi Essa é a bomba de fumaça do Batman Eu pensei que estava fazendo a pipoquinha de boa Do nada Olha o Raulzeira Olha o Raulzeira se assustou Ele lia um pulo Olha como é que ficou aqui dentro Tudo, tudo, tudo preto Deixa eu ver se passa um negócio aqui ó Sai tudo mano, é carvão aí Ficou aí dentro Deixa eu pegar a próxima Vamos pra loja, vamos pra loja Vamos lá O shopping o que que tem aqui? Raulzeira, eu tenho um sinalizador aqui Raulzeira Eu tenho um sinalizador O sinalizador é bom isso aqui hein Esse sinalizador é aquele que pinta Já era, vou acender ele agora Não, pera aí, pera aí Vamos fazer a tampa ali rapidinho Que agora o negócio vai ser louco Bom, vamos acender agora esse sinalizador Isso aqui não Isso, sinalizador Sente de lá Raulzeira Vai chover Vai chover, corta Tá aí, vamos pintar ele aqui dentro Tô verde Tirou a laterna verde Incrível Deixa eu ver, vamos lá Deixa eu ver aí, vamos pegar outra coisa Misericórdia Isso aí vai demorar Vai demorar demais velho Olha o que eu tenho no shopping aqui ó Uma granada Vamos usar a granada Daqui, não, não, não Vai lá, vai lá Raulzeira Tá com ela e sai correndo Vai Vai Raulzeira Errei mano Eu tô cego Vamos ver se tem outra aqui Chega aí Eu tô cego mano Não tô conseguindo Outra aqui rapaz Não vai ter não Mas eu tenho um negócio aqui legal Que negócio Aquele negócio vai ficar assim o resto da vida E se eu jogar esse negócio lá dentro Vamos jogar esse negócio lá dentro Vamos jogar esse negócio lá dentro Vamos ver o que dá Só vou tacar lá dentro Vai Raulzeira Tá chovendo homem Pode ir Vai, joga Tem que ir pra cá Vai que o bagunça tá pra isso Vai Acenda Acenda que tá chovendo Não vai não Raulzeira Taca outro lá Taca esse aqui Raulzeira Vem aqui Olha aqui rapaziada Vamos tacar esse aqui agora Esse aqui é um tremichão Vai lá Raulzeira Joga o tremichão lá Pode ir Acendeu Acendeu Vai Tá chovendo Acendeu Pronto Tá chovendo Vai Tá fecha, tá quente Vai Vai Tá fofa Vai homem Pelo amor de Deus Eu tô tomando chuva Tá chovendo Meu Deus Tá chovendo Tá chovendo Tem mais que ir Tem uns capézinhos Raulzeira Isso aqui vai fugir Vai Muito bom Vai Raulzeira Ai não Não vai Foi Foi Tá fecha Mais miséria Corra rapaziada Ferrou Manhou Manhou Tá aí ó Mais chuva Como sempre A gente tem que vir gravar E chove É sempre assim ó Vocês não estão ligados A guerra que foi pra mim Sair de lá Pros caras me tirarem de lá Todo mundo me pegou Na carcunda ali ó Jogou pra dentro do carro Tô aqui dentro do carro Já com meu pé todo ferrado Tô aqui esperando essa chuva passar É uma piada Qual que é uma piada Ó O que que é mais velho O sol ou a lua Não sei ó Acho que o sol É a lua Porque ela só pode sair de noite Bom tá aí rapaziada Acabou a chuva A chuva foi embora São Pedro colaborou com a gente Agora a gente esperar O Baroni terminar de gravar o vídeo dele Pra gente vir aqui E jogar agora as bombas fortes mano Vem desse capacete blindado Pra gente ver se vai conseguir Quebrar ele mano O Baroni tá com a super câmera lenta dele Que vai ser top demais A gente tá terminando o vídeo dele Eu vou mostrar mais ou menos O que que ele tá fazendo ali ó Todo mundo lá embaixo lá Fazendo o vídeo do Baroni E o meu tá aqui ó Ali ó Olha o capacete ali ó Oi Sênico Eu trouxe um presente aqui ó Que que é isso aí Sênico O Croma Key Ó um Croma Key aí ó Nilma tá segurando também o Croma Key Tá pra colocar alguma imagem aí dentro aí Bota a imagem aí Dino Bota a imagem Bota o Juninho no rio Ó o riozão aqui Vou dar um mergulho aqui Tchau Se liga Eu vou colocar o Croma Key aqui assim ó Aí ó Vamos aí A gente vai colocar o efeito invisível Vai ficar invisível Vamos ver se o Dino vai conseguir deixar invisível Se liga ó rapaziada Tô invisível Ó como é que eu tô Sem corpo nenhum Só minha cabeça voando Aí ó Diretor Quem colou aqui ó Barone colou hoje Rapaziada do Guia das Coisas Que me arrumou esse capacete aí ó Falaram que era impossível quebrar Barone você já deu tiro do que nesse capacete aí? 7,62, 12, 5,56 3,57, 22, 38 De tudo De tudo E qual furou? 7,62 e 5,56 O resto nada Só fuzil Esse meu morteiro que tá ali é um fuzil É um fuzil Qual que é um fuzil? Fala um fuzil bom aí Qual que é um fuzil que você fala assim Nossa esse aqui atravessa um tanque 1.50 1.50 É esse É esse Barone O moleque já jogou algumas coisinhas ali Agora eu vou Vou falar pro meu companheiro de serviço aqui Jogar uma bomba de fumaça Ô Raulzeira Tá com uma bomba de fumaça aí? Pode lá Acende ela aí Que isso Raulzeira? Pode não Esse aí vai ficar bonito Só fumaça Que cor? É menino ou menina? É menino ou menina Vamos ver Menino ou menina Fricou até unissex Ué? Ixi Raulzeira É um fantasma É um fantasma Não é branca É branca não É paz? Não, não, não É branca, é branca Não é branca não O cara comprar uma fumaça Tá de brincar Tá me tirando, velho Tá tirando Tá tirando Coloca fogo em qualquer coisa Tá fechou a fumaça aqui me seguindo Esse daqui é da hora essa daí Faz fumaça, cara Tá pegando uma bomba de fumaça Com a fumaça branca, velho É a mesma coisa De ter gastado dinheiro com nada Saiu elas por elas Pô Raulzeira, vou fazer o seguinte Vamos colocar agora um treme terra Tá lá no shopping lá, Roseira No shopping O shopping hoje tá em falta É um free shop Vocês já colocaram algum treme terra no vídeo de hoje? Não, nem vou colocar agora Será que dá um pulinho? Acho que só um pulinho Isso aqui é o cascavel, hein? O cascavel, coloca ele aí dentro aí, Roseira Pra poder ver Vamos embora daqui agora Vamos ver o que vai acontecer Com esse capacete blindado aí Vai Misericórdia Pesa que ele tinha subido Ainda não subiu Misericórdia Deu um pulinho mochocho É possível isso não Já caiu pronto pro morteiro Olha o tanto que entrou na terra Olha o tanto de terra que entrou no bagulho Que louco, mano É o termo de terra daqui dentro Agora vamos botar o morteiro, né? Pesa nove quilos essa cabeça Assim não vai acontecer nada Nove quilos Ela subiu dessa altura aqui Assim mais ou menos O morteiro agora vai subir alto É, vou até tirar o carro agora Essa hora que a gente tira o carro de perto Vai pra bem longe Né, Juninho? É isso aí Bom, tá aí, ó Deu pra ver então O Raulzeira falou pra mim Que realmente um treme de terra Não aconteceu quase nada Ele vai colocar agora um morteiro Tiro seco É aquele... O topzão Vamos ver o que vai acontecer Com esse capacete blindado aí Bom, meus amigos É isso agora Chegou o momento mais esperado Desse vídeo, ó Morteirinho de quatro polegadas Tiro seco, ó Tiro seco Titânio Tá aqui Eu vou deixar ele no chão certinho Toda a fiação já tá montada da ilha E é isso, mano Agora a gente vai colocar o capacete em cima aqui, ó E vamos ver Que o capacete do Homem de Ferro é resistente mesmo O morteiro de quatro polegadas titânio Vamos subir que o bagulho vai ser louco Vai, ó, rapaziada Vamos lá Vamos ver o que o Raulzeira aprontou aqui Vamos ver se isso aqui vai funcionar Ó, de Raulzeira Tá tudo certo? Tudo certo Vai, 3, 2, 1, foi Ixi, calma aí Não foi não Agora vai 3, 2, 1, fui Misericórdia, fui O negócio, mano Quebrou no meio, mano Olha isso Aí, rapaziada Conseguindo recuperar aqui o outro pedaço dele Esse aqui foi como ficou ele, ó Mano, não sei se amassou ele um pouco Ou sei lá, mano Quebrou aqui a dobradiça É, virou uma máscara agora, Raulzeira Bom, tá aí, rapaziada Vídeo finalizado com sucesso Um capacete blindado não é capaz Para o morteiro Tira o seco, mano Ele é muito forte Top demais E, ó, lembrando vocês Que o canal da rapaziada todinho aqui, ó Guia das Coisas Barone Raulzeira também, ó Segurança aqui É, ó, da segurança aqui Que ficou com medo O canal de todo mundo aí vai estar na descrição Vai lá, se inscreve lá E é nóis, demorou Tem um rosto, fechou E é nóis, demorou